A santa, a paz de Deus, tudo bem? Vocês? Vamos pra mais um dia, né? Um dia abençoado aqui na presença de Deus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, estamos batendo 3,200. Fiquem à vontade, façam perguntas que eu respondo. E vamos pra mais um vídeo? Bora lá! Eu vou no mercado buscar. Bom, antes eu vou tomar meus remédios, né? Olha, toma esse aqui, ó, complexo B. E na parte da manhã. E tomam o calcitrã, que já tá acabando, preciso comprar. Sábado já compro. O calcitrã é bom pros ossos, musculatura, e calcio, né? Pros dentes. Então, indico aí pra vocês. Então é isso pra nós mulheres, que ele perde muito calcio na menstruação, né? Então, é ótimo. O ômega 3 eu gosto de tomar mais tarde. Eu tomo 3 cápsulas do ômega 3, tá bom? Vamos começar nosso dia. Tem bastante serviço, bastante coisa pra fazer. Quero ver se dá tempo de eu ir na horta hoje ainda mexer lá, que tá tão bonita a horta. E... Preciso cuidar das galinhas, preciso arrumar o guarda-roupa, preciso pôr uns tapetes de molho. Então, vamos estar agitados aqui. Mas, primeiro de tudo, vamos tomar um café, né? O pão de cada dia não pode faltar, com a graça, não sei o cara de Deus. Tomar um cafezinho reforçado e começar a fazer as tarefas aqui do dia. E eu espero que vocês acompanhem, que vocês gostem, compartilhem. Se inscreve, quem ainda não é inscrito, deixe o joinha e sejam todos bem-vindos. Vamos lá? Vamos lá, então, pessoal. Vocês vão acompanhar nós indo. Eu vou lá no mercado pegar um pão, pegar um pacote de arroz, que tô sem. E... Vamos lá. Ai, pessoal, vamos indo. Hoje eu quero ver se consigo arrumar o guarda-roupa, ou pelo menos o tapetão que eu tenho de crochê. É crochê, né? Que tá... Ficou o tempo na chuva. Vou pôr ele de molho no tanquinho. Depois vou pintar ele também. Não hoje, né? Mas eu já vou deixar ele de molho. Pra ver se sai um pouco do bulor, né? E depois pintar. Aí eu ligo no fogão de lenha. E dá pra gente pintar ele. Tá, me chega. Tá bom? E... Fecha a porta, põe a trava. Tira pra daí. E vamos lá. Vocês já acompanham tudo aí hoje. Agora estamos motorizados, né? Eita, que beleza, não? É uma beleza, né? Aí agora é só de carro. Aí tá bom. Tá, filha. Você segura pra mãe? Assim, essa posição. Aqui. Peraí. Lá, meu paciente assim. Foi o cinto. Isso aí. Tá, minha câmera amém. Vamos lá, pessoal. Vocês vão acompanhando tudo. Mostra a rua, que tá escuro. Mostra lá, meu paciente. Eu não tenho outro IP, pessoal. Não comprei. Vou comprar a linha 20. Que aí... Dá pra mim ir gravando bem com vocês. Né? Mas é isso. A rua. Tá escuro. Baixa mais. Baixa só uma assim. Assim, porque esse meu bloco que não deixa ver. É, a menina que tá gravando. Tem que... Não grava direito. Como é que eu vou saber se tá coisando ou não? Onde já te viu gravar assim? Você quer que grave como? Nossa. Eu vou gravar assim, meu. Eu vou comprar o outro de pezinho. Vira aqui pra mim, filho. Eu vou comprar o outro de pé, pessoal. Que aí fica mais fácil pra mim tá gravando, mostrando pra vocês aqui a cidade. Eu também vou começar a fazer entrega das verduras. Vou começar a ir na feira. E tem um monte de coisa aí, novidade pra vocês. Vocês vão acompanhar tudo aqui com nós no nosso canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva aí que vai ter bastante conteúdo, tá? E... É isso. A gente tem que correr atrás do que a gente quer, né? Mas vai dar tudo certo. Fé em Deus. Vem Deus na frente que Deus vai abrindo as portas e... Dá tudo certo no final, né? O mercado que a gente vai hoje aqui pertinho é um bom lugar, sabe? Então ele é perto pra gente aqui. Pode soltar, filho. Eu vou pausar aqui que tá escuro. Aqui pra ver que tá claro. Tá bom? Mas a hora que chegar em casa a gente começa o conteúdo de novo. Ai, já chegamos, abençoados. Agora... Tomaram um café. O sol tá bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo. Tá gostoso o dia hoje. Tá bem gostoso, viu? Tá bom pra limpar a casa, pra fazer tudo que tem que fazer, né? E... É isso. Vamos lá. Ânimo e coragem, hein? Vamos fazer acontecer a nossa vida, né? Com permissão de Deus, a gente consegue, né? Né, minha flor? Ai, velho. Ela faz assim que a Arpan também não quer aparecer. Ela faz com a mesma coisa. Essa peguinha. Não. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá. Bora lá. Eu sou o Adam já, tomando café. A Nene também comeu moranguinho que ela queria, comeu gostoso. Comer uma caixinha inteira de moranguinho. Foi tudo. Mas tá bom. E... Agora vamos pra organização. Lá do quarto. Vou começar por lá. Porque, olha... Eu vou tirando o vestido pra ele congregar. E eu vou pendurando. Eu tenho preguiça de tirar e já vou no cabide. Né? Aí eu vou jogando lá. Agora eu tenho que pegar e arrumar. E vocês vão acompanhar tudo... Ai, meu irmão. Vocês vão acompanhar toda essa... Essa rotina aqui hoje. Espero que vocês gostem. Faço por amor e carinho pra vocês. Vou ser uma pedida. E assim, através disso, vocês também... Mãe, acabou. Acabou agora. Não tem mais. Não tem. Assim... Vocês também vão tendo o ânimo de fazerem aí também, né? Mãe! Hum! Brinca aí, então. Deixa eu ir fazer o vídeo. Eu não sei o guarda-roupa de vocês. O meu tá cheirando mofo. Aí eu compro aquele pote anti-mofo. Esqueci até de comprar um. Ele é bom pra... Tira na hora o cheiro do mofo. É por causa do inverno, sabe? E o sol vira. Não sei se ali atrás da parede tá... Mãe! Pera aí. Então, como eu tava falando pra vocês, ele... O sol vira, né? Ó, tenho esse. Tá tudo solto. Eu vou arrumar os que tá solto, sabe? Ó aí. Se eu chego da igreja, eu vou pendurando. Eu vou pondo aqui dentro, sabe? Então, o cano aqui dentro. Aí depois, imagina o que que vira, né? Mas... Eu tenho preguiça. Aí eu venho... Uma vez. Põe tudo de novo no cabite. Tão tudo limpinho, que é só pra ir congregar. Né? Eu coloco de novo aqui. Esse aqui é muito bonito. Ele é quentinho. Tá cheiroso. Parei um pouco de comprar roupa. Não tô comprando mais. Tô usando o que eu tenho mesmo. Nem sapato. Comprei mais. Economizar, né? Começar a economizar. Parar um pouco de gastar sem necessidade. Não pra economizar, pra viajar. Não tenho vontade de viajar. Isso não tem. Porque a gente vai achar pessoas esquisitas em todo lugar. Não adianta querer fugir. Né? Todo lugar tem gente esquisita. Então... Eu não gosto de praia. Porque eu não vou pra praia. Porque a venda... Não gosta. Então... Então... Economizar mesmo pra... Ter um conforto, né? Pra... Comer o que a gente tem vontade. É mais pra isso. Não vai pra viajar, não. Não tenho vontade de viajar, não. Tem gente que vai viajar. Ah, eu acho que ter dinheiro perdido. Só se for pra trabalhar na obra. Pra demissão. Aí sim. Mas sair pra viajar, pra passear, assim. Não. Não tenho, não. Não tenho esse desejo, não. Mas quem tem, é bom. Né? Eu não tenho. Mas quem tem, eu acho que pegar. Que gosta de viajar, né? Eu não. A única coisa que eu vou viajar, se Deus quiser, é pra trabalhar na obra e missão. Mas fora disso, não. Fora isso, ficar por aqui mesmo. Trabalhando e vivendo aqui, servindo a Deus. Que o crente, os servos de Deus como nós somos, a nossa vida é servir a Deus. Até o último dia de suspiro. E não é tempo perdido. É tempo ganhado, servindo a Deus. Que, né? Não é perdido, não. Que, na verdade, nós não somos crentes. Nós somos servos de Deus altíssimo, já. Então, eu não sou uma serva de Deus, né? E eu tenho o desejo de servir a Deus. Né? Porque se a gente não tiver esse propósito de servir a Deus aqui, na Terra, que vantagem teremos? Que vida inútil será? Né? Visita aos enfermos, visita à família lutada, né? Tudo na guia do Espírito Santo. E é isso. Mãe, cadê a chupeta? A chupeta tá lá na cozinha. Aqui terminei, abençoadas. Viu como foi rapidinho? Aí já fica organizado. Aí agora já... Vou pegar os tapetes que tá lá. A irmã sempre vem. Você vai usar esse tapete? Eu falei, vou, vou pôr de mão. Aí agora... Acho que ela já me falou umas três vezes. Agora eu vou pegar... O quê? É, tá vendo? Tá rodando o vídeo. Aí agora eu vou pegar ele. Vocês vão ver o estado que ele tá. Não sei se vai dar pra salvar. Mas eu vou pegar e vou mostrar pra vocês. Pera aí, tá bom? Eita, que rotina aqui não é fácil não. Mas a gente consegue, né? Que a ajuda de Deus. A gente, com ânimo e coragem, a gente consegue cumprir todas as nossas metas aqui no dia, né? Ai, terminei. Tô arrumando a cama. Tá dando pra vocês verem um pouco, né? Vou trocar as fronhas. Troquei a cama. Vou lavar meus velhos. Tá sujo. Ai, são abençoadas. Agora vamos lá pro... Vou buscar lá o tampete. Pra vocês verem o estado que ele está. Vamos ver se a gente vai conseguir arrumar, né? Não sei se vai dar pra não. Ai, gente, bati aqui nos coisas aqui. Não tem pena. Esse véu aqui que tá na porta, ele tá limpo. Que eu deixo o que é pra ir pra igreja, é pra ir pra igreja. O que é pra orar aqui em casa, eu deixo pendurado aqui na porta. Qualquer necessidade, já passa a mão ali e faça oração, né? Agora vamos ver aqui fora como que a gente vai fazer. Aqui logo, isso daqui vai mudar. Tá quase pronto lá a lavanderia. Que é a cozinha caipira. Cozinha raiz, né? Que eu postei aí pra vocês. Logo, logo já tá tudo pronto. Aqui já tem a minha roupa seca. Nesse sol de inverno, demora pra secar, hein? A minha esposa comprou um monte desse pano aqui, não presta. Ele fica encardido. Então, ele comprou. Apareceu com um saco cheio de pano. Hoje eu vou fazer meus exercícios físicos. Aqui é lixo. Vou encher esse tanque e a gente põe o tapete. Vamos ver o que vai dar esse tapete, né? Vou lá buscar pra vocês verem como que ele tá. Dá pra salvar, né? Acho que vai, viu? Tô achando que depois eu vou pintar, né? Então, acho que dá pra salvar ele. Um eu ganhei. É, é, um eu comprei. E os outros dois eu ganhei. Vou mostrar pra vocês. Eu vou lá buscar. Já venho, tá, abençoadas? Aguenta aí que eu já... Já volto. Voltei. Olha o estado disso. Ficou muito tempo na chuva. E... Não sei não se vai dar pra salvar, mas vou tentar. Como eu vou pintar? Pode ser que... Que dê, né? Esse é o menor. Esse aqui é o maior. Olha. O tamanho dele. É bem grandão. Esse aqui eu mandei fazer. Olha. Bonito, né? Vamos ver se dá pra salvar. Mas acho que dá. Colocar sabão. Aí eu volto. Mostrando pra vocês se deu certo. Se não deu. Vocês vão saber. Tá bom, pessoal? Vou encher ali. Colocar bastante sabão. Vou pôr o crono também. Porque já que ele tá tudo escorado, não tem problema pôr o crono, né? Porque eu vou pintar. Então eu vou deixar ele no crono e no sabão em pó. Vamos ver se dá uma limpada, né? Pra depois eu ir e pintar. Tá bom? Seja que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não me conhece, eu sou a Rosa aqui da cidade de Sorocaba, São Paulo. Eu sou serva de Deus do progresso do Brasil. E agradeço a vocês por tudo. Por ter chegado até aqui, assistindo meus vídeos. Continua nos acompanhando, tá bom? Deus abençoe. Juntos com Deus. Ai, tomara que dê certo. Tá enchendo, tá.